3, 4... A dor é o que eles olham, velha chaga Seu sorriso é o que eles têm medo, medo Ele era moderno, bonito, sexual Rolando telefonista, a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo Eu nem vi um jornal Nesta caverna o português é sempre igual Rolando telefonista, a palavra já morreu Independência ou morte Descanse em peso forte A paz na terra vem Desta caverna o português é sempre igual Desta caverna o português é sempre igual Rolando telefonista, a palavra já morreu Desta caverna o português é sempre igual Rolando telefonista, a palavra já morreu Vida, eu me penso forte Descanse em peso forte A paz na terra vem Desta caverna o português é sempre igual Desta caverna o português é sempre igual A paz na terra vem Desta caverna o português é sempre igual 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 Que eu nem li o jornal Nesta caverna, a vida é sempre igual O telefonista, a distância já morreu E ainda pertenço forte Diz pra sempre, sou forte A paz na terra, amém A paz na terra, amém